Quer saber como ter resultado na plataforma Builderall? Você está em dúvida se deseja iniciar no mercado digital, adquirir a plataforma ou não, os adquiriu e não sabe como ter resultado? Então eu, Leonardo Lopes, vou estar explicando exatamente o processo necessário, passo a passo, como eu sempre faço aqui nos vídeos, um organograma bem detalhado de como você vai começar a ter resultado a partir de agora, imediatamente. Se vocês já me acompanham, sabem que eu não faço nenhuma promessa falsa e que inclusive nos vídeos anteriores eu falei exatamente como é que é a verdade no mercado digital. Então agora eu vou te mostrar como é que você faz dinheiro de verdade usando a plataforma Builderall. Então bora para o vídeo que está sensacional e vamos lá! A partir de agora eu vou mostrar como ter resultado na Builderall. Quem acompanhar vai de fato começar a fazer dinheiro imediatamente. Essa é a promessa e não é ganhar, é fazer. Por que não usar a palavra ganhar? Porque ninguém ganha nada. Ganhar é loteria, é aposta para quem quer dinheiro fácil. Aqui a gente aprende a fazer dinheiro. O mercado de negócios, não somente o marketing digital, é para quem quer fazer e não para quem quer ganhar. Pegou? Então agora vamos entender o fluxograma que eu preparei aqui. E detalhe, cada uma dessas etapas aqui, se você for visionário, vai encerrar umas 10, 20, 30 ideias baseado em uma que eu vou trazer aqui. Então eu preparei de forma bem estratégica. E aí eu não me identifiquei com essa maneira. Não tem problema que você vai se identificar com outra forma. Vamos direto ao ponto, vamos entender como é que tudo funciona. Eu resumi todas essas formas de fazer dinheiro imediatamente em três etapas de caminhos. Primeira, é através de negócios online. Já já vou dizer o que é negócios online, se você não sabe, como fazer. Enfim, aqui eu vou dizer sobre esse pilar. O segundo pilar é o pilar de serviços. É uma via, um caminho. Percebe que aqui tem caminhos. Você pode fazer dinheiro através desse pilar de serviço. E nós vamos estar entendendo as vantagens e desvantagens de cada um desses pilares. Agora aqui é o terceiro grande pilar. Inclusive um diferencial para você ter resultado rápido. É o afiliado alavancado. Já já vou dizer também como é que funciona. Vamos começar pelos serviços. Porque é a maneira de fazer dinheiro imediatamente mais rápida do que as outras. Então você pode começar por esse pilar aqui de serviço. Que é onde nós vamos também estar iniciando agora a explicação, ok? Como é que você começa nesse pilar de serviços? Você vai se tornar um estrategista de marketing digital. E sendo um estrategista de marketing digital, vai conseguir oferecer consultorias e diagnosticar negócios. Ah, mas como é que eu vou fazer isso se eu ainda não conheço nada de marketing digital? Não é problema. Você vai vir aqui no setor de treinamento da plataforma, vai entender como funciona a plataforma, vai aprender sobre empreendedorismo e marketing digital. Se você não conhece o mercado de negócios, não conhece o mercado de marketing online, aqui vai estar o treinamento. Quer entender mais outros? Tem tudo aqui explicado. Então não é desculpa. Além disso, tem também os vídeos aqui no canal e um monte de conteúdo pela internet. Quando você não encontrar algo, é só ir no YouTube pesquisar que você vai ter a solução. Beleza? Então, ser um estrategista de marketing digital leva quanto tempo para você se tornar? Rápido. Por que rápido? Mas vou ter que assistir isso aqui tudo ainda para entender? Não. Você pode muito bem vir aqui no setor de aplicativos, construir um site, ou melhor, pegar um template de modelo pronto e oferecer o serviço para algum cliente. Você vai entender como funciona todo esse processo aqui dentro do setor de treinamento. Inclusive, tem um curso de tráfego pago no Facebook. E o que é isso? É fazer com que as pessoas conheçam o seu negócio, o seu serviço, através de anúncios no Facebook. Usar o potencial dessa rede forte de pessoas, que é o Facebook, ao seu favor, com anúncios certos para as pessoas certas que querem aquele serviço. Então, aqui está curso de tráfego pago para o Facebook. Então, novamente, repito, não tem desculpa. Você vem aqui nos aplicativos, cria um site, ou pega o modelo em branco, se dedica em aprender alguns dias. Não precisa ser vários. Então, é imediato, porque você não vai levar nem um mês nesse processo. Se bobear, você aprende um dia. Se você quiser mesmo, você vai conseguir aprender em um dia. Entrando aqui na ferramenta, pegar o modelo. Claro, você não vai virar um especialista em um dia. Não vai. Não é isso que eu estou te prometendo, como muita gente faz aí. Ah, vai ter o seu site maravilhoso. Vai conseguir saber tudo em pouco tempo. Não, você não vai conseguir saber tudo. Mas você vai conseguir colocar uma página no ar com os modelos prontos que tem aqui. Não vou entrar em detalhes agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E o foco não é entrar muito na parte técnica agora. Mas sim, você entender o caminho. Então, estratégia de marketing digital é através de serviços que você vai estar oferecendo para ganhar dinheiro com consultorias, diagnosticando negócios. Ou seja, você pode entrar em contato com alguém que não tem site simples assim. Você vai no Google, vai no Google, pesquisa qualquer coisa aí na sua região. Qualquer empresa, empresa pequena, né? Vamos entrar aqui no Google. E você vai colocar, por exemplo, vamos pegar um que está bem alto aí, profissionais ou até empresa, coach, né? Coach é um segmento que está bem forte, né? Apesar de pessoas aí gostarem, outras não. Mas está aqui. Você pesquisou coach e vai aparecer os da sua região, né? Aqui no caso do Rio de Janeiro, apareceu os mais próximos aqui. E tem pessoas que têm sites, tem pessoas que não têm. Quem não tem, aqui até tem. Vai estar perdendo audiência. Por quê? Os que aparecem em cima, os que têm sites. Os que aparecem lá embaixo, aqui em More, Location, é os que não têm, ó. Aqui tem um que não tem, só está com o telefone, não tem o website. E às vezes os que têm website nem é site, é simplesmente uma fanpage no Facebook. Ou o site está muito ruim, está muito bagunçado. Então, você vai entrar em contato com essas pessoas aqui. Tem telefone, tem até endereço. Você pode ir no local. É só fazer acontecer. Essa é a maneira mais rápida de você fazer resultado. Oferecer um serviço. Ah, mas eu vou oferecer por quanto? A média no mercado está por volta de 1.500. Agora em 2020, né? Em torno desse valor. Quer ser irresistível? Ofereça por menos. Ofereça um valor simples, porque você já vai estar ganhando, né? E aprendendo ao mesmo tempo. Você pode fazer de teste para você mesmo. Ou você pode fazer para alguém com um valor bem baixinho. E vai estar monetizando o seu aprendizado. Em qual faculdade você já recebe aprendendo? Nenhuma. Você tem que fazer estágio depois de tanto tempo. No marketing digital, você vai aprendendo, já vai fazendo, já vai ganhando dinheiro. Simples assim. Então, aqui em serviços, você vai se tornar um estrategista em marketing digital. Lembrando que você não vai chegar para as pessoas e dizer que ainda não sabe. Senão, ninguém vai querer te contratar. Você precisa, sim, se posicionar. Não vai mentir, dizendo que é um baita de um especialista em si. Mas você vai mostrar os templates que tem aqui dentro da plataforma. Você pode pegar o link, né? Não precisa nem mostrar esse monte de ferramentas. Vai pegar o link e vai estar compartilhando com esse profissional ou com essa empresa. Você pode pegar aqui uma empresa também. Pegar um profissional de curso. Vamos pegar aqui restaurante, por exemplo, né? Uma empresa. Pode ser um restaurante pequeno. Pode ser um bar. Pode ser uma drogaria. Qualquer coisa que vier na sua mente, né? Olha aqui. Restaurante. Está aparecendo um restaurante. Com certeza, se eu fuçar aqui, tem muitos que não estão com o site. E o Google, ele coloca aqui para cima os que tem sites, os que tem mais relevância. Aqueles que não tem, estão perdendo espaço, estão perdendo clientes. E é isso que você vai diagnosticar. Diagnosticar negócio. Como diagnostica? Ligando e se comunicando com esse profissional. Ah, mas eu não gosto de fazer esse trabalho. Então, não se preocupa. Só tem outras funções aqui que você vai poder fazer dinheiro imediatamente. Não se apalvore. Se esse pilar de serviços não é a sua cara, não é o seu jeito de trabalhar, não se preocupa. Vamos agora para outra forma de fazer serviços. Ainda estamos em serviços. Calma que já vamos para outras etapas. Criar máquinas de vendas. Agora, o processo é semelhante. Porém, você já consegue automatizar essa captação de potenciais clientes. E como é que você faz? Dentro da Builderol, tem um sistema chamado Vitrine. Builderol.com Que é uma máquina de captar clientes e de entregar o serviço. Ou seja, entregar o funil pronto. O que vem a ser um funil? Um conjunto de páginas que aumenta as vendas de qualquer negócio. Exatamente, máquinas de vendas. Conjunto de páginas, que também a gente chama de funil, para captação de clientes, de leads, potenciais compradores para negócios. Então, aqui é a vitrine Builderol. É onde você vai encontrar lá dentro. Aqui é só para você ver como é que funciona. Se ainda não tem conta na plataforma, não adianta que você não vai conseguir usar aqui. Você precisa pegar o seu link dentro da sua conta. Se está com dúvida, também você pode chamar o meu WhatsApp, que aparece aqui no vídeo e aparece na descrição. Então, o que é isso aqui? É exatamente máquinas de captar clientes e de entregar o serviço prontinho, com a descrição para o anúncio também já pronta. Então, você vai pegar essa estratégia aqui, vai colocar em anúncio pago do Facebook, seguindo as orientações, com o material que está aqui, a imagem correta, e anunciando o seu link. Não é esse link aqui, é o seu link que tem lá dentro da plataforma. E o que esse profissional, no caso o corretor de imóveis, ele vai encontrar? Ele vai cair nessa página aqui, dizendo, atenção, corretor de imóveis e dono de imobiliária. Está chamando o corretor de imóveis, que quer ter mais pessoas interessadas nos imóveis. Então, qual é a dor principal, o problema de um corretor de imóveis? É não ter pessoas interessadas nos imóveis. Então, aqui vai solucionar esse problema. E como é que ele soluciona esse problema? Através de uma máquina que vai ser entregue quando a pessoa se registrar. Ou seja, ela vai se registrar aqui, ela vai virar um lead seu, potencial cliente, e vai estar recebendo automaticamente o serviço que é o site, a estrutura. Ah, mas onde é que eu vou entrar? Você vai poder fazer os ajustes para essa pessoa, né? Porque ele vai se cadastrar aqui, ó, quero esse funil agora. Se cadastrou, vai aparecer lá na sua conta o nome, o e-mail dessa pessoa, né? Desse cliente. E você vai poder se comunicar com ele para prestar um serviço, ok? E não apenas assim para a internet. Isso é possível mostrar para as pessoas pessoalmente. Então, essa estratégia complementa a anterior, que é você fazer o diagnóstico de empresas, mostrando um serviço essencial para que ele tenha mais resultado. Ah, mas o cliente pode perguntar quais são os sites que você já fez. Isso não é problema, que você vai entrar aqui na plataforma, em aplicativos, vai pegar o modelo pronto, publicar. Pode ser esses modelos mesmo, né? Que o próprio sistema entrega, você salva na sua conta, percorre esse processo aqui, pega o link, percorre, recebe a máquina, bota aí dentro do seu domínio. Esse processo todo, você vai entendendo os treinamentos e aqui também no canal. Então, você pega o modelo, você está pronto, salva. E depois, simplesmente, ó, copia a URL. Não é essa aqui, mas você vai copiar a URL. Copiou a URL, manda para os profissionais, ou a pessoa que você está negociando aí para fechar o serviço. E ele vai ver como é que fica o seu trabalho. A partir desse ponto, o problema principal que toda pessoa iniciante tem, que é, ah, eu não tenho case, ah, eu não consigo mostrar nada para o cliente, não tenho portfólio. Isso já não é mais problema, porque você já tem aqui os modelos prontos. Basta você mostrar para eles e, ó, o seu site vai ficar assim. Se quiser modificar, me fala que eu também consigo fazer a modificação para você. Esses são os modelos e sites que eu faço. Pronto. Fechou. Esse é o processo de criar máquinas de vendas. Mas por que máquinas de vendas? Porque esse funil vai gerar contatos, contatos vai gerar vendas para os clientes e também vendas de serviço para você. Aí você pode automatizar com e-mail marketing, com chatbot, com outras ferramentas que tem a plataforma, né? Lembrando que são mais de 30 ferramentas, então são muitas mesmo. E você vai poder ir interligando elas aos poucos, nem precisa usar tudo. Basta você começar a destravar e ter resultado. Quando for necessário ou outra, você vai usando as outras ferramentas. Não fique querendo aprender tudo, porque se você tentar dominar tudo, em primeiro lugar, você não vai conseguir, porque só se domina alguma coisa quando se pratica. Se você não praticar, você não vai dominar a ferramenta. Então, pratica, aprende, pratica. Aprende, pratica. E aí sim você vai dominar o processo de entender as ferramentas. Todo profissional precisa compreender as suas próprias ferramentas. Imagina um dentista que não conhece as ferramentas de trabalho. Imagina qualquer outro profissional, um professor que não sabe escrever, um quadro, como é que pode se ele vai ensinar. Então, são coisas assim que precisam ser dominadas. Um editor de vídeo, ele precisa saber mexer no computador. Como é que vai mexer no software de edição se ele não souber mexer no computador? Então, são ferramentas. Todo profissional precisa de ferramentas. Das mais simples até as mais avançadas profissões. Entendeu como funciona o pilar de serviço? Agora nós vamos para o segundo pilar, que é muito importante, que também você pode fazer resultado rápido, sem precisar entregar serviço. Que é através de se tornar um afiliado da plataforma. O que é um afiliado e o que é alavancado? Já não sei nem um termo, nem outro. Afiliado nada mais é que você se tornar um representante comercial de uma marca, de um produto, de uma empresa e receber comissionamento por isso. A empresa Builderall, ela oferece o sistema de comissionamento para cada uma das pessoas que fizer a divulgação. Então, você pode começar por aqui e gera renda recorrente. Você já deve estar vendo aqui, né? Renda recorrente é o quê? Você vendeu um plano da plataforma que você também vende junto com o pilar de serviço. Olha aqui a sacada. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui, que isso aqui vale ouro, hein? Isso aqui vale ouro. Serviços, você está oferecendo serviço. Automaticamente, a pessoa vai ter que pagar uma manutenção da plataforma. E é você formando a sua equipe de clientes, né? A sua rede de clientes ativos, né? Na sua organização de negócio. Então, começando com o serviço. Você vai dizer, ah, eu sou só um autônomo. Não, você está montando o seu negócio porque os serviços vão fazer uma rede de clientes. E quando você tem uma rede de clientes, você vai estar ganhando renda recorrente nas assinaturas da plataforma. E quanto é que eu ganho? Está aqui os valores. 70% no primeiro mês e 25% nos meses seguintes. Então, a pessoa vai estar pagando a assinatura para manter o site no ar. Ou seja, você já fez o trabalho, não tem mais nenhum esforço. E vai estar recebendo 25% daquele valor caindo todo santo mês na sua conta, não é bom? Ah, mas o cliente pode parar de pagar? Difícil, porque você tem um site no ar e vai querer tirar o site do ar. Muito provável que não. O site está publicado na internet, ele está conseguindo mais clientes, ele vai querer tirar esse negócio do ar. Se ele já paga tanto imposto, né? O marido, o negócio paga tantos impostos. O site é uma coisa simples que vai pagar um valor irrisório para tantas coisas que ele já paga. Então, ele vai manter ele no ar até o negócio dele quebrar, né? Enfim, só quando não tiver mais jeito mesmo, se o negócio for a falência, que ele vai tirar o site do ar. Quem já está na internet já está com um passo à frente dos outros que ainda não estão. E aí você vai estar ganhando ali os 70% e 25% todo mês. Como é que eu faço esse processo para ele ser um afiliado meu? Você vai vir aqui nos treinamentos, ó, treinamento. Top afiliado rápido. Então, você vai entender aqui como funciona se tornar um afiliado e um top afiliado. Você já conseguiu ter resultado em curto espaço de tempo seguindo esses treinamentos aqui, ok? Se identificou em ser um afiliado, vai direto naquele treinamento. Aprende, pratica e tenha resultado. Aí eu quero ser os dois. Serviço e afiliado, porque aí eu vou potencializar meus resultados. Beleza? Maravilhoso. Faça isso. Siga esse caminho e siga esse aqui também. Com certeza, como eu falei lá no início, agora você está tendo outras ideias que eu não estou nomeando aqui. Mas você vai ter essas ideias na prática. Você vai ter ideias baseadas na sua experiência, né? Se você já fez algum negócio, algum serviço, aqui vai surgir várias outras ideias. Não somente. É importante que você as coloque em prática e não veja os outros colocarem. Ah, eu tive essa ideia antes. Ok, você teve essa ideia antes, mas não colocou em prática. O Uber também, muitos empresários dizem, eu tive a ideia de criar um Uber. Mas não criou. Fazer o quê? Não ganha nada, né? Quem tem ideia e não pratica, não ganha nada. Então, precisa praticar. Aqui, o afiliado alavancado, que é o nome que se chama, né? Por quê? Porque você consegue ter a recorrência todo mês, trabalhar em equipe e ainda ganhar até o segundo nível. O que é isso aqui, ganhar até o segundo nível? É que você vai conseguir estar ganhando um valor, né? Até a segunda base de clientes. Ou seja, se a pessoa que, no caso, o seu cliente quiser também trabalhar assim como você, ela não vai ser o seu concorrente. Porque você pode pensar assim, eu vou oferecer as mesmas ferramentas que eu trabalho para ter o meu resultado para uma pessoa e ela pode virar meu concorrente e querer pegar os meus clientes. Enfim, eu não vou ganhar nada com isso. Vai. Você vai ganhar por todos os clientes que ele fizer, né? Nas primeiras vendas que ele realizar, você vai estar recebendo a porcentagem também de 25%. Ou seja, é 70% para ele no primeiro mês e 25% para ele no segundo e 25% para você. Ou seja, a empresa paga bastante para realmente você não ter desculpas, beleza? Não é marketing de multinível. Por quê? Porque não tem um sistema de 3, 4, 5 níveis. Não tem aquelas bonificações, aquelas algazarras, tudo aquilo que é mais, assim, para marketing multinível e não para marketing digital. Então, não confunda marketing digital com marketing multinível. Esses dois níveis têm até um nome que se chama 2 tiers, né? Dois níveis. E é o sistema que a empresa trabalha. Uma empresa que está no exterior, está nos Estados Unidos, está na Europa. De acordo com todas as regras, com todas as leis, você, se conhece um advogado, pode pesquisar e vai ver que está tudo certinho. É uma empresa que funciona 100% ok, sem nada para esconder aí, né? Como a maioria das empresas, infelizmente, no Brasil, né? Nos Estados Unidos, isso não acontece com facilidade. Uma empresa fica muito tempo no mercado, ela tem que estar correta. Ou então, ela já vai ter acabado e os donos, muitas vezes, acabam até presos, né? Porque nos Estados Unidos não é essa bagunça que é aqui. Então, a Bidural pode ter certeza que você vai estar fazendo um negócio com uma empresa série que não vai sair do ar da noite para o dia, ok? Então, aqui é o sistema de afiliado alavancado, beleza? E aonde é que eu vou ver mais detalhes disso? Você pode vir aqui, ó, em afiliado, afiliado, nesse link, vai estar também na descrição, soluçõesdigitais.life. Aqui você vai entender tudo sobre o sistema de afiliados da plataforma Bidural. Só você vê nesse link, afiliado.soluçõesdigitais.life. Vai estar aqui na descrição, não precisa se preocupar em digitar. Entrou nessa página, você vai analisar como é que funciona a empresa, a história, as pessoas que já têm resultado aqui, né? Enfim, todo o processo e como é que funciona, aqui os ganhos, explicando sobre cada um dos planos, né? Tem uma calculadora para você, que é um pouquinho mais analítico, entender, né? Quanto que vai ser os seus ganhos aí mensais. Por aqui você vai saber tudo sobre o sistema de afiliado. Link também aqui logo abaixo do vídeo, ok? Agora nós vamos para o próximo pilar, que é o último, né? Que é o pilar de negócios online. Olha que interessante, né? Vamos arrastar aqui um pouquinho para você entender como é que funciona. Aqui em negócios online é o seguinte. Você pode estar criando o seu negócio na internet, crescendo o seu negócio ou até mesmo formando parcerias, prestando serviço para o negócio. E como é que você cresce um negócio usando marketing digital? Através da atração de clientes. E como é que você atrai clientes? Implementando estratégias de marketing digital. Novamente vem a pergunta, como é que eu implemento estratégias de marketing digital? Você vem aqui, setor de treinamentos, e aprende como implementar marketing digital no seu negócio ou no negócio de algum parceiro, de algum cliente. Aqui está como você vai fazer negócio online, atração de clientes. Depois que você atrair o cliente, você vai montar estruturas online, que é site, que é funil de vendas, que é blog, dependendo da estratégia que você vai querer implementar. Ah, mas por que não estrutura primeiro e atração? A atração de clientes pode ser feita até mesmo sem estrutura, através de anúncios, tráfego pago no Facebook, no Google e em outras fontes, você atrai os clientes. Mas lógico que é importante ter uma estrutura, porque se você atrair os clientes mandando inbox na sua página ou mandando mensagem no WhatsApp, escrevendo e-mails ou qualquer outra forma de comunicação, vai ter que ter uma equipe muito grande para gerenciar estrutura. Então você precisa criar estruturas online que vá filtrando esses potenciais clientes, só pegar aqueles que realmente têm interesse em comprar ou contratar serviço, através da estrutura online faz esse filtro. Agora, quando você vai trabalhar em larga escala, você vai começar a ter que automatizar esse processo de gerar leads e follow-up. Então tem lá os anúncios, a atração, vai ter a estrutura online, que vai mandar para essa estrutura a parte de atração da estrutura e dentro dela vai ter a automação de e-mail, de chatbot, o que você quiser e precisar automatizar a parte de processo. Não comece querendo automatizar, se você não tem uma estrutura, se você ainda não sabe nem que negócio vai divulgar ou ser parceiro. Então comece pelo caminho certo. Se você não se identificou com esse pilar de negócio, vem aqui para o pilar de serviço, vem para o pilar de filado alavancado. Tem um detalhe assim bem legal que eu vou falar logo mais, assim que eu estiver finalizando o vídeo, para você entender como potencializar isso aqui tudinho, ok? Então em automatização de processo, você vai gerar leads e vai fazer o acompanhamento. Ah, mas eu não tenho negócio nenhum. O que você faz? Você vem aqui e cria o seu negócio na internet. E como é que eu faço esse processo de criação de negócio? Você pode fazer através de conhecimento, ou seja, aquilo que você sabe, aquilo que você domina, que tem habilidade, um hobby, alguma coisa que você saiba fazer e saiba ensinar, vai se tornar um negócio, um produto, um curso, uma mentoria, uma consultoria, um e-book, qualquer coisa que possa ser vendido na internet. Você vai criar o seu próprio infoproduto. Ah, mas eu não sei o que eu posso vender, eu acho que eu não sei nada. Se você acha que não tem nada para ensinar as outras pessoas, não crie um infoproduto, até porque você tem que testar, tem que fazer um processo para avaliar se esse infoproduto realmente vai ser aceito pelas pessoas. Beleza, você pode ir para o caminho de ser afiliado. Pegar um produto que já está no mercado, que já vende, que já dá resultado, e você fazer essa divulgação. Qual é a desvantagem disso? A desvantagem de ser um afiliado é que o produto não é seu, ou seja, pode sair do ar ao critério do produtor. Pode mudar preço, pode mudar um monte de variáveis, e você não tem o controle sobre isso, você também não é autoridade para falar, se alguém reclamar, tiver dúvidas, você não vai saber como explicar, porque não é o dono daquele produto, a menos que você compre, que realmente acompanha ali, mas você não é o dono, não vai conseguir falar com propriedade daquele produto sem ser. O infoproduto, que é o dono do produto digital, ele sabe muito bem, porque afinal o produto é dele. Mas nada contra afiliado, muita gente ganha bastante dinheiro mesmo só trabalhando como afiliado, então nada contra você pode ter sucesso sim por esse caminho de afiliado. Agora tem um caminho bem legal, que é o de agência de marketing digital, é quando já tem segurança para implementar essa estratégia aqui de aumentar negócio, e agora você quer ter uma agência, ou seja, atender vários clientes em escala maior, contratar funcionários, freelancer, profissionais, parceiros, você vai se tornar uma agência de marketing. Esse processo aqui de atração de clientes, estruturas online, automatizar o processo, vai ser os serviços que a sua agência de marketing digital vai prestar. Aí você pode fazer a agência sozinho? Pode. É você implementando serviços para clientes, pessoas, para empresas, é isso. Você se tornar uma urgência, uma agência de marketing digital composta por você mesmo, e sua coragem, sua iniciativa de fazer acontecer. Então aqui é um caminho bem interessante, e disso aqui tudo, como eu falei lá no início, com certeza já vieram ideias, já vieram aqui sugestões na sua mente, e é importante que você pratique elas. Agora, estamos chegando aqui ao final, é o seguinte, como é que você vai fazer para potencializar esse processo? Tranquilo, você pode muito bem praticar todos esses pilares em conjunto, ou seja, ao mesmo tempo que você faz serviço, você vai estar conseguindo uma rede de afiliado alavancado. Então você vai estar usando as duas fontes de renda imediatas unidas. Então dessa forma você vai estar se tornando um parceiro de um negócio, ou criando o seu próprio, você pode montar o seu site, pode montar o seu produto, ir gravando conteúdos, criar a sua audiência, que eu super recomendo você criar a sua audiência, a sua autoridade na internet, implantar estratégia. Aqui já está a produção de conteúdo, implementar estratégia, inclui você fazer vídeo, inclui você fazer conteúdos na internet no geral, que eu também falo aqui nos outros vídeos. Então, negócio online é construído através de conteúdo, não se esqueça disso, né? Negócio online é o seu negócio, e para criar um negócio na internet, você precisa ter audiência que acredite em você, que confie naquilo que você está em paralelo com serviços e com o sistema de afiliados. Um dos três, e aí com certeza vai potencializar mais os seus resultados. Ficou com alguma dúvida, não conhece ainda direito como é a Builderall, ainda não entendeu, não se adaptou em nada, veja de novo, né? Porque é impossível você não compreender esse assunto aqui. Se não deu para compreender nada do que eu falei aqui, realmente o marco digital não é o seu caminho, não é mesmo, né? Porque aqui está de uma forma bem simples, bem direta, que é impossível você não fazer dinheiro. E com certeza deve ter surgido aí na sua própria cabeça agora, né? Várias ideias, anote no papel, assista novamente, pegar mais ideias, avisa a primeira, se não pega, assista de novo, e vai pegar mais ideias que vão surgir com o passo que eu vou falando aqui dentro do vídeo, né? Deixe a sua sugestão aqui embaixo, o comentário, se gostou, qual que você vai praticar, né? Que eu vou estar disposto a orientar sim. Com certeza vai surgir dúvidas também. Assim como você com certeza já visualizou um caminho, vai visualizar também dúvidas, situações que podem acontecer, problema, isso tudo faz parte. Não tenha medo de errar, porque se você tiver medo de errar, aí sim você vai estar errando, porque não vai estar fazendo. Se você não faz, esse é o principal erro. Não fazer é o erro que já dá problema, né? Ah, se você pensa assim, ah, eu não quero fazer ainda porque eu tenho medo de errar, você já está errando porque não está fazendo. E quem não faz, não tem resultado nenhum. Quem faz, tem ação de ter resultado. Quem não faz, já está garantido que não vai ter resultado, já está errando, já está sem sucesso. A pessoa que faz pode ter sucesso, pode não ter, mas já está fazendo. Eu tenho 50% de possibilidade de dar certo, né? Quem não faz é 100% de certeza que não vai conseguir nada. Então, comece agora sem medo de errar. Pratique, porque o aprendizado que você pegar, e se não praticar, você não aprendeu nada. Você só ficou ali com overdose cerebral. Conhecimento, mas que não se tornou real, né? Vamos em frente? Vamos agora praticar? Conta comigo. Deixe uma mensagem aí abaixo dos comentários. Se quiser, me chame no WhatsApp. E já pode testar a plataforma. Se você não tem conta da epidural, vai estar o link também para você testar todas as ferramentas por 14 dias, sem custo nenhum. Tem também uma promoção, pode ser que nas redes é disponível, que é de R$ 1,00 para você ter acesso a isso aqui, tudo liberado, o máximo possível, né? Lembrando que o plano atualmente, né? Eu estou gravando o vídeo aqui em setembro de 2020, o plano maior é R$ 149,90. Exato esse preço por um bom tempo, né? E você pode pegar esse plano pagando apenas R$ 1,00. Entendeu? Todo o processo? Então, agora é o momento de praticar, de clicar no link, deixar seu comentário e partir para a ação. Vamos alavancar negócios na internet. Essa é a minha missão. Essa tem que ser também a nossa missão coletiva. Você que acompanha o nosso canal, acredite, você é capaz de alavancar negócios. Alavancar o seu, caso não tenha e queira fazer. Ou então alavancar negócios de centenas de pessoas aí que estão precisando, estão passando dificuldades com estratégias de marcas. Qualquer negócio pode recuperar o faturamento. E muito melhor do que recuperar o faturamento é ter faturamento crescente, contínuo, através do marcas. Agora não tem escapatória. Empresa que não tinha internet, ela não vai existir daqui a algum tempo. Não vai. Não vai conseguir sobreviver. Só questão de alguns meses, alguns anos, esse processo aí da pandemia acelerou apenas o que ia acontecer. Empresas faliram porque elas não estavam na internet e elas iam falir mesmo daqui a algum tempo. Só que apreciou esse processo. Algumas podiam ser que não falisse, porque iam perceber esse movimento e conseguir se adaptar. Mas fui pegas de surpresa, porque não tinha outra escapatória. Então, bora lá. Se você tem negócio, não fique para trás. Se você não tem, construa um negócio e usar no mercado digital ou azude outros negócios a crescerem. E bora fazer dinheiro imediatamente. Forte abraço. Como sempre, te vejo. Te encontro em nosso próximo vídeo. Até lá.